Depois do granizo que castigou 1.245 propriedades da região na noite de 14 de dezembro, as perdas com o mesmo que castigou 12 municípios da Serra somam 61.736 toneladas de frutas e hortaliças. Na Seasa Serra, os efeitos do granizo ainda não tiveram reflexo nos preços, já que as perdas de gelo atingiram apenas parte da produção de frutas como o pêssego, cujo preço das primeiras variedades comercializadas não tem passado de R$ 2,00 o quilo, quando a oferta do produto. A estiagem, sim, pode afetar não só o preço, mas a qualidade das frutas. A tendência, se a seca se delongar, é que as frutas com caroço não se desenvolvam tanto, ficando menores, porém mais doces. Nos hortigrangeiros, os reflexos nos preços podem aparecer daqui a um mês, pois a terra seca prejudica a produção de quem está plantando agora. O aumento de preços nos meses mais quentes do ano, janeiro e fevereiro, já é natural, situação que pode ser agravada pela falta de chuva. Geralmente, nessa época, a alface chega a R$ 10,00 a dúzia. Se a situação se agravar, pode chegar a R$ 15,20, enquanto nos meses de inverno o preço baixa para R$ 3,00 ou no máximo R$ 5,00. Na última cotação da Seasa Serra, em Caxias do Sul, o preço da dúzia do alface estava em R$ 8,00.